Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo da série 10 unhas decoradas fáceis, muito fáceis para iniciantes e o vídeo de hoje é ainda mais especial porque eu fiz essas 10 unhas decoradas usando itens que você tem aí na sua casa, que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem. Esse vídeo é inspirado em um canal gringo que eu vi, eu achei a ideia sensacional e se vocês clicarem muito no gostei, se vocês estourarem esse botão de likes, eu posso trazer a versão 2 combinado. Então ó, antes de fechar o vídeo, não esqueça de clicar no gostei, tá? Então pra garantir, já clica agora, tá? Vou esperar um pouquinho pra você clicar. Já clicou? Então tá bom, então agora vamos lá pro vídeo. Não, pera, espera só um pouquinho. Olha só, tá rolando um mega sorteio no Instagram. É só você procurar essa foto lá no meu perfil, Jana Tafarel com dois Fs. Tem muita maquiagem, tem look, tem calçados e são 3 vencedoras, 3 chances de você ganhar. Então é só procurar essa foto ou ir direto aqui no link nos comentários que eu vou deixar pra vocês, tá bom? E agora sim, vamos pro vídeo! Então vamos lá, eu sempre começo passando uma base fortalecedora em todas as unhas. E aí vamos começar pelo dedo indicador. Eu vou passar esmalte amarelo, duas camadas e depois eu vou passar uma cobertura fosca por cima. Vou esperar secar um pouquinho, mas não completamente. E aí eu vou usar fio dental pra fazer marcações, formando assim um xadrez, sabe? Marcações em uma diagonal e depois em outra diagonal. Esse fio dental eu comprei um pacotinho, vem vários assim, mas você pode fazer com o fio dental normal que você tem na sua casa. Como eu já tinha esse que eu tinha comprado pra um outro vídeo, eu usei por ser mais prático, mas com o fio dental normal também rola, ok? E aí é só você ir marcando que vai ficar bem marcadinho nas unhas. E aí depois eu peguei esmalte verde e com a ponta de um lápis eu fiz a parte de cima do abacaxi, gente. Super fácil de fazer, lápis todo mundo tem em casa, né? E tá pronto! Para a segunda decoração eu passei esmalte branco. Aí o próximo item que a gente vai usar é um cotonete. Eu molhei ele na água e a primeira cor de esmalte que nós vamos usar é um rosa. Então eu fui dando batidinhas com cotonete, assim, no meio da unha. Eu molhei o outro lado do cotonete e aí peguei um esmalte verde água e passei do ladinho do rosa. E por cima repeti o mesmo processo, só que com esmalte roxo. E aí eu completei a unha usando essas três cores de esmalte e o cotonete molhadinho na água, gente. Deu esse efeito super legal. Vocês podem usar a criatividade e fazer outros desenhos. Se vocês quiserem eu posso trazer mais opções. Próxima unha decorada eu pintei a unha com esmalte rosa. Aí eu peguei um plástico, amassei ele bem, passei só um pouquinho de esmalte dourado. Tirei o excesso e aí bati na unha, por cima da unha rosa, só que ela já tava seca, tá? E aí eu passei dando batidinhas. Depois eu repeti o processo, só que com esmalte preto, pra dar um toque diferente, né? E aí pra finalizar eu dei mais umas batidinhas, só que com esmalte rosa. Para a próxima unha nós vamos usar esses adesivos coloridos. Eu já tinha em casa, eu sempre tenho esses adesivos. Então eu coloquei ele bem rente a cutícula, pra formar aquela nail art meia lua, sabe? Então eu passei o esmalte no resto e tirei com esmalte ainda molhado. Depois eu passei mais um pouquinho do esmalte dourado por cima, pra finalizar os detalhes. Peguei um esmalte preto e com a ajuda de um grampo de cabelo eu fiz bolinhas ali, pra contornar esse detalhe de meia lua. E tá pronto! Agora pro dedão eu vou passar um esmalte com bastante brilho. Vou esperar ele secar completamente. Eu vou pegar durex, eu cortei ele em várias tirinhas fininhas, colei ele na unha do dedão, assim, na horizontal. E aí depois eu passei o esmalte rosa por cima e com o esmalte ainda bem molhado, eu tirei os pedacinhos de durex e ficou assim, fica perfeito! Só que o esmalte de baixo tem que tá bem sequinho, tá bom? E aí é só finalizar tudo com extra brilho. E agora vamos decorar a outra mão? Então eu vou começar pelo dedão, eu passei um esmalte lilás. E aí eu peguei essa caneta, na verdade é um marcador permanente, ele é específico pra porcelana. Então, com o esmalte de baixo completamente seco, eu fiz um desenho de animal print de oncinha. Essa caneta em específico, como ela é pra porcelana, quando a gente passa depois do extra brilho, ela não borra, ela é maravilhosa. Você pode comprar de diversas cores e fazer várias decorações, sério, vocês vão amar! Eu já tinha em casa porque eu comprei pra decorar uma xícara, mas é incrível! Próxima unha, eu passei um esmalte branco em toda a unha, tirei o excesso. Depois eu passei mais uma camada do esmalte, assim, mas bem generosa. E logo em seguida, por cima, eu dei um pingo de um esmalte azul clarinho embaixo de um esmalte rosa. E com uma agulha, eu comecei a mexer e fazer bolinhas pra formar um desenho, assim, abstrato, mas tanto o esmalte branco quanto esses coloridos, eles têm que estar bem molhados pra eles se misturarem e ficar esse efeito bem bonito. Próxima unha, eu passei esmalte rosa em toda a unha. E aí, depois, eu peguei uma caixinha de leite, cortei, aí no lado do alumínio eu passei bastante esmalte branco. Eu fiz dois quadradinhos, assim, pode passar bastante mesmo. E aí, eu esperei secar. Depois eu tirei com a ajuda de um palitinho. Eu peguei esses cortadores de papel em forma de objetos. Eu tenho esse daqui em forma da Torre Eiffel, gente. É muito fofo. E aí, eu peguei o esmalte que a gente tirou ele inteirinho ali e cortei em forma da Torre Eiffel. Isso tem pra vender em papelarias. Eu já tinha em casa, então eu resolvi testar e deu super certo. Aí, como o esmalte rosa já tava seco, eu passei um extra brilho. E com a ajuda de uma pinça, eu colei a Torre Eiffel ali. Olha só que fofo, gente! E aí, eu peguei o esmalte preto, novamente, com um grampo e fiz algumas bolinhas só em cima. Porque a Torre Eiffel ficou pequenininha pra minha unha, né? Então, eu quis fazer algo pra complementar. Próxima unha, passei novamente esmalte branco por toda ela. Peguei bastante esmalte azul, misturei com outro tom mais clarinho. E com a ajuda de uma escova de dente velha, isso mesmo, eu passei na minha unha por cima. A gente vai fazer uma unha com efeito de jeans. Por isso, eu tô passando com a escova de dente, que dá esse efeito bem diferente. E aí, depois, eu peguei um esmalte branco e com a ajuda de um palitinho, eu fiz uns pontilhados, como se fosse uma costura, sabe? E ficou mega fofo! E a unha do Mindinho, eu passei esmalte preto, duas camadas. E depois, eu passei uma cobertura fosca. E antes de secar completamente, eu peguei um palitinho e fiz várias bolinhas. Então, ficou como se fosse, tipo, um estofado, sabe? Que ele tava com várias bolinhas, assim, marcadas, mais fundinhas. Fica um efeito muito bonito. E aí, eu finalizei todas as unhas com extra brilho, exceto a última unha, pra não perder esse efeito fosco que eu queria. E tá prontinho, gente! Dez unhas decoradas, usando itens que a gente tem em casa. O que vocês acharam? E aí, gente? Qual das unhas decoradas você mais gostou? Não esquece de me contar aqui embaixo nos comentários e do like, hein? Eu tô de olho em você que tá assistindo e ainda não deu like, tá bom? E um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Até amanhã, né? Tchau! Tchau!